E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Vamos continuar aqui nossa caçada pelos goblins e descobrir de onde tá vindo esse tanto de monstro. Olha isso aqui, ele tá tentando me fazer pisar na armadilha. Será que eu consigo desarmá-la? Ninguém consegue desarmar a armadilha aqui, nenhum personagem meu consegue. Eu tô sem personagem. Ah lá, o Mercador Goblin. Vamos falar com ele aqui. Assim que você se aproxima, o Goblin se vira pra você. Mostrando dentes amarelados, quase tão finos quanto os olhos dele. Tão afiados quanto os seus próprios olhos. Você percebe um grande e sujo saco atrás dele. Com o qual você pode rapidamente confundir com o segundo Goblin. Como assim? Ah, um aventureiro. Seja bem-vindo. Eu, Shurk, um comprador. Eu vendo, eu troco. O que quer que você, balançador de espada, precisar, eu ofereço. Quer comprar algo que colocou os seus olhos? Sim, você pode. Só cinco pedras de... peças de ouro? Não é muito, não é? Então... Não? Tá bom. Eu te dou o desconto. Só metade. Então, temos um acordo. Olha... Não. Ele é maluco. Como é que tá a caravana? Nada mal. Não tem como comercializar com eles. Eles não têm dinheiro. Nem cobre, nem nada. Só dente e pedra. Ei, e você? Você tem dinheiro, né? Mas talvez você tente me enganar. Veja as coisas. Mostra o dinheiro primeiro. Deixa eu ver o que ele tem. O que que você tem aí, goblin? Goblinzinho. Vamos vender aqui. Deixa eu ver aqui. Ever... Olha isso aqui. Everburning torch? Como assim? É uma tocha que vai queimar pra sempre? Interessante, não é? Ok. Qual que é a diferença dessa tocha pra uma outra tocha? Acho que é a mesma coisa. Não muda nada. Acho que ela não muda absolutamente nada, essa tocha aqui. Aqui tem uns negócios de armadura natural. Vou vender tudo, cara. Essas capas que protegem de saving trolls também vou vender tudo. Caramba, 4 mil. Tô rico. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Fora esses itens e o que eu vendi, nada. E se eu apertar a mão do goblin, hein? Deixa eu salvar antes. Vamos lá. O que que tem pra cá, pra baixo? Antes de eu falar com o goblin, vamos ver. Olha, tem um saco ali atrás. Deixa eu pegar. Caramba, um cinto de... Destreza? Caramba, mais 4 de destreza. Perfeito. Coloca nele. Ragongar tem mais 2. Deixa eu ver. Todo mundo tem destreza aqui, cara? Vamos ver aqui embaixo, ver o que que tem primeiro. Antes de ir avançar contra o inimigo ali. Opa! Uma ferradura? Acabou aqui, não tem mais nada aqui. Essa ferradura deve ter alguma história, né? Vamos ver se o goblin vai roubar a gente. Salva de novo aqui. Vamos lá. Vamos apertar a mão dele. Olha o que ele tá falando. Como você vai... Matou meus amigos? Precisa de coisas? Vamos fazer um acordo. Deal. Apertar a mão do goblin. A palma da mão do goblin tá cheia de uma coisa mucosa que você não consegue identificar. É grudenta, no caso, né? Mas pode ser... Mas você sente definitivamente que ela entra na sua pele. Ele continua a balançar sua mão com entusiasmo. Ele tem um aperto de mão forte. Ótimo, estamos ricos agora. O melhor acordo... Ele para de sacudir sua mão devagar... E você pega a oportunidade pra se limpar. Espera. O que a gente vai fazer agora? Uai, como assim? O que você tá vendendo? Uai... Tá bom. Ah... Tá bom. Era só uma interação de aperto de mão mesmo. Eu achei que fosse alguma outra coisa. Vamos usar o lobo aqui? Pra ativar a armadilha? Ah lá, perdi vida. O goblin tentou me trollar ali. Caramba, cheio de armadilha aqui. Vamos lá, cachorro. Vou ter que passar com um grupo aqui. Hum... Esse cara tá me trollando esse goblin. Caramba, o cachorro sofreu uma creeping wound. Aí sacanagem, né? Caramba, compartilha seus problemas. Vamos lá. Essas armadilhas são muito fortes, cara. Eu estou lá. Isso requer a sua atenção. Vai pra onde, goblin? Olha lá. Uma falcão de duas mãos. E aí, goblin? Ah, eu não acredito que ele passou por todas as armadilhas. O goblin estala os dedos. Ah! Como se adiantasse algo. Hum... O que eu faço agora? Fazer agora? Ah, eu não sei o que fazer. O goblin levanta a mão e te dá boas-vindas. Parabéns. Você passou no meu último teste. E por isso, ele começa a... A mexer nos dedos de novo. E... E começa a suar bastante. Ah... Olha... Pra isso, eu te dou um presente. Espera. Espera aqui. Eu vou te trazer. Ah... Cara... Vai embora, goblin. Vaza. Tendo... Tendo corrido pro mais longe possível de você, o goblin levanta os quatro dedos... Os quatro dedos dele, aponta pra... Pra você e cospe na sua direção. E então corre. Safado, mano. Goblinzinho safado, cara. Ele me prejudicou, ele, mas... Ele... Eu usei o cachorro, né? Tecnicamente, o goblin só tava sendo um goblin. E eu... E eu sacrifiquei o cachorro. Ele ainda tentou se safar, mano. Os goblins são engraçados. Vamos tentar passar por aqui sem pisar em trepe. Ah, cachorro! Porra, cachorro! Ah, mano. Tá de sacanagem esse cachorro aqui. Não, esse cachorro é muito burro, cara. Na moral. Ah, mano. Vamos sem ele. Se ele não voltar... Que eu saiba, o cachorro volta quando a gente dorme, né? Todo animal companion volta quando você dorme. Então, talvez ele volte. Você não pode entrar? Ah... O quê? Volte pra onde você veio. O quê? Eu vou entrar sim, goblins. Toma. Toma. Eu vou entrar sim, trouxa. Ah, deixa eu ver. Toma. Nossa, 55. É muito dano. Caramba! Globlin safado. Charja. Vamos lá, Ragungar. Eu acho que eu vou usar... Não tem muito o que fazer aqui. Vou só dar porrada normal. Vamos ativar a garra. Vamos lá. Morreu? Deixa eu ver aqui. Bate? Isso vai sugerir! Eu equipei um cajado no nosso monge. No nosso healer. Porque ele tá perto do melee, né? Então ele tende a ser mais útil. Mesmo ele errando os ataques, no melee. Eu não quero ficar longe e depois ter que... Vim pra cima, tá ligado? Olha os goblins saindo aqui. Não ouse tocar nas coisas ou lá, mas tu amaldiçoará você. Ok. Tocar no que, goblin? Eu faço o que eu preciso. Uai. E aí, goblinzinhos. Eita! Soltou a hidra. Filho da mãe, soltou a hidra. Saiu correndo. Maluca, fortaleza dos goblins. Cheia de bicho. Ah, eu não sei se eu consigo acertar aquele inimigo ali. Ah, vou usar gather power. Olha, deu um dano bom. Ah, vamos ver aqui. O melaco tá com o escudo até agora. Shield of Faith. Vai durar 10 minutos. Os buffs estão durando bastante tempo. Isso é muito legal. Ah... Vou passar. Será que eu consigo matar com o Scorching Ray ou porrada? Vamos bater. Um tapa na hidra. Ah, morreu. Perfeito. Pegamos o olho da hidra. Mantico era primal. Olha. Caramba, dinheiro pra caramba. Ai, abriu. Vamos lutar contra a criatura, né? Fazer o quê? Vamos matar as criaturas. Cara, não sei o que fazer pra essa mulher acertar os ataques. Eu já tentei fazer de tudo pra nossa guerreira acertar os ataques, mas tá complicado. Vamos lá. Próximo turno vai tomar. Ah... Meu amigo, a Mantico já tomou. Tomou Fear agora. Ela vai morrer. Pronto. Eu até agora não encontrei uma arma melhor pro Ragongar. Mas definitivamente é... Ultra idêntico, dano de choque. E da Fear é muito bom. Se eu encontrar outra arma, ótimo. Mas até lá... Não vou trocar, não. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Ih, rapaz. Vai ter chefão. Ó. Vem aqui. O quê? Vamos te dar comida. Ê. Knock, knock, ri. Não dá pra ler. Tá passando muito rápido. Caramba. Aparentemente tem um Goblin ali que eles deram uma churra e queriam dar de comida pro urso ali. E esse Goblin tá lutando contra os Goblins. Ele é um traidor deles. Eles fugiram. Todo mundo vazou. Caramba, mano. Vamos lá. É só um Albert. Ah, Ferocious Albert. Ele é forte. Vamos sumonar um sapo aqui. Pronto. O sapo gigante aqui. Será que isso aqui funciona? Droga, não funcionou. Tá muito longe. Deixa eu vir pra cá. Eu não quero apanhar. Cold Blast. Ou Ice Blast. Acho que Ice Blast é melhor. Vamos bater. Só no próximo turno, droga. Corrinha aqui. Vamos a Prayer. Vai matar meu sapinho. Não. Caramba, ele andou, mano. Bateu. Smite Evil. Nem sei se esse urso é Evil, mas toma. Vamos lá, Ragongar. Porrada. Ah, mano. Tu não chega lá, não? Tá de sacanagem comigo, né? Tá bom. No próximo turno, eu chego. Vamos lá, Eku. Ele vai matar o urso sozinho. Vamos lá, sapo. Ele lambeu o cu do urso, sapo. Se eu acertar o ataque, o urso vai tomar fio. Ah, não tomou. Eu vou apanhar. Matei o urso, o Winter Blast. E tomei porrada ainda. Fale com o líder dos Goblins e liberte o Goblin capturado. Knock, knock. Vamos falar com ele aqui. O Goblin amarrado ao poste já viu dias melhores. Ele está coberto de sujeira e com uma variedade de queimaduras, machucados, marcas de garra, até mesmo uma mordida ou duas. E ainda assim, ele sorri como se fosse triunfante. Ha! Os Shatsangs não vão acreditar em knock, knock. Eles furaram ele com palavras. Machucaram ele com palavras e furaram ele com lanças e queimaram ele. Morderam ele. Chutaram ele. E quem sobreviveu agora, hã? Knock, knock. Eu. Sempre eu. Louvada seja lá, Mastu. Caramba. Saudações, heróis. Vê como eu lidei com eles? Eles estavam dizendo, nós vamos esmagar você. E eu rosnei de volta. Não, eu vou esmagar você. E a fera estava, rar, e mordeu ele. E mordeu de novo. E é isso. Hã... Quem é você? Eu sou... Eu sou... O ouvido de Mastu. O Goblin dá um sorrisão. Não, não, não. Isso seria... O vidente de Mastu. É quem eu sou. O favorito dela de muitas maneiras. Eu trago as mensagens dela. Ela me protege. Me manda oferendas pra comer. Eu sou uma pessoa importante. Muito importante. Ok. O que faz você pensar que é o vidente dela? Eu sou uma pessoa importante. Eu sou uma pessoa importante. Masterclass. Ainda no seu aç Effetãotava. Você tem Quem é o mais ittivo? Quem é o mais bonitinho? Vai ser seus Women users. Quem é a professora favorita? E o próximo dia, Oudor. Ok, eu tive um sonho, o Goblin se curva o máximo que ele pode, como assim, se curva, não entendi, aqui, Lama segura Knock Knock nos seus grandes braços brancos dela, ela me coloca pra ninar, me deixa tocar nos crânios dela, faz carinho na minha cabeça e canta, quem é o mais esperto, quem é o mais bravo, quem é o favorito, Knock Knock sou eu, e no próximo dia, no outro dia, eu encontro um ninho cheio de ovos, e ele começa a coçar a barriga, ah, ele deve estar com fome, isso só pode ser um sinal, e um sinal grande, Lama acabou de me salvar, bem diante dos seus olhos, ele teve, mano, não tem como saber se esse sonho foi enviado por ela ou só ele com fome, né, por que eles queriam te matar? Ah, deve ser por causa daquele xamã mestiço, não, quer dizer, meia tigela, as abelhas morderam ele, ele ficou louco, alguma coisa entrou no caminho dele, e ele começou a encher o saco das pessoas, começou a furar pessoas com garfo, ele, ele, ele começa a desviar de furos invisíveis, como se estivesse lembrando das memórias de que ele passou, é, tadinho do Goblin, né, foi torturado, coitado, o que você sabe sobre incursões de feras encantadas? Beasts? Lama seja a sua mãe, como todos os beasts, mas ela não os criou de forma assim, não tem jeito, a half-head shaman lhe, para fazer as pessoas o medo de ele, o Shachank se torna ao lado, todo mundo se torna, até o reino não vai falar uma palavra contra ele, ele diz que a goddess nos enviou esses beasts para responder as suas orações, caramba, uh, feras, um, Lama é a mãe deles, como todas as feras, mas ela não faz eles nascerem assim, de jeito nenhum, aquele shaman tá mentindo, para fazer o povo temer ele, todo mundo se ajoelha para ele, até mesmo o rei não vai falar nada para ele, ele diz que a deusa mandou as feras para obedecerem as orações dele, ele até fez um vilarejo brotar, ele diz que tem coisas da deusa próximo, aonde as feras vêm de lá, chamado o útero, e ele me chama de blasfemador, hum, o que eu devo fazer com o seu povo? caramba, uh, o Goblin dá um olhar muito nervoso pra, na direção dos outros Goblins, falando atrás da estátua de Lamashto, eles merecem um porradão na cabeça, todos eles, talvez dois, o Goblin fica muito pensativo, estranhamente pensativo, talvez reverente, o Goblin vê outros Goblins escondidos atrás da estátua, você vê o símbolo, quer dizer, o Goblin olha para a estátua com qual os outros Goblins estavam escondidos atrás, você vê, esse é o grande ídolo da mãe, Shatshank se escondem na sombra dela e imploram pelo veneno de lama, ele mata qualquer um, morde qualquer um que machuque Goblins, não faça a mãe Lamashto com raiva, deixe que eles vivam, olha, obrigado pela informação, não vou te matar não, Ei, ei, onde você vai? Espera até eu me encerro, eu vou com você, nós heróis, nós marchamos juntos, o Shaman fugiu, eu acho que você vai esconder, ele vai voltar para a reivindade, ele te ama, você, Longshanks, ama as suas corações, eu também, vamos seguir ele, então, ele pôr muito em suas corações, ensiná-lo uma leitura, nós pôrmos o reino em suas corações também, enquanto estarmos lá, Ei, ei, aonde você vai? Espera até eu me desamarrar, eu vou com você, nós heróis marchamos juntos, caramba, Knock Knock, fica contente, como se estivesse esperando que você fizesse o mesmo, o Shaman fugiu, acho que você vai querer se vingar, acho que ele vai voltar para querer se vingar, ele odeia você, me odeia também, Knock Knock se estica, como se estivesse tentando sair das cordas, vamos segui-lo, e vamos chutar ele com tanta força, vamos ensinar uma lição a ele, vamos chutar o rei nas tripas dele, quanto mais gente, melhor, eu sei que Goblins são maus, mas esse aqui parece solitário, olha, vou deixar Knock Knock se juntar à party, por que não? Junte-se a nós, adiante para a aventura, ok, eu vou deixar o Healer, o Tank, eu vou tirar a Kalik, entra Knock Knock, caramba, ah, recrutei todos os companions, Knock Knock é o que? O que ele faz? O que ele faz, esse personagem aqui, mano, não tem ideia, deixa eu ver aqui, equipe esses anéis aqui, equipe isso aqui, ele usa destreza, aparentemente, a arma dele é uma Kukiri, caramba, mano, ele usa duas faquinhas, deixa eu ver, vamos ver, ele é Rogue, aparentemente, deixa eu ver, é, ele é Rogue, cara, legal, vamos pegar uns pontos aqui em Rogue, então, eu não sei o que pegar, mas vamos lá, o bicho é Rogue? Ah, deixa eu ver, inteligência é ruim para ele, né, carisma, talvez seja bom, não, acho que é melhor pegar só esses, é só pegar isso aqui, vamos pegar a destreza, vai, stealth, percepção, glória da natureza, olha só, combat trick, ah, eu ganhei um bônus de combat fit, com isso aqui, confusão, olha só, mano, ele tem umas paradas interessantes aqui, deixa eu pegar fast stealth, parece ser bem útil, mais um ponto, nove, vamos lá, pega, 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 religião, ah, ele é religioso, ele acredita em Lamastu, né, improve to weapon fighting, isso aqui é muito bom, ou piranha strike, vamos pegar piranha strike, parece ser mais útil, deixa eu ver aqui, isso aqui é mais útil, piranha strike, ele usa duas armas agora, é, olha só, e o stealth, hein, ele anda normal, o stealth, isso aqui é legal pra caramba, cara, caramba, isso aqui é muito legal, ele tem um machucado, será que vai durar pra sempre? Esses goblins escondidos atrás da, da estátua, eram os goblins que ele tava falando que mereciam viver, escondidos atrás da estátua de Lamastu, vários goblins olham com raiva pra você, xingando e jogando maldições, um deles aparentemente o mais bravo, dá um passo à frente, balançando os punhos, e gritando, quer dizer, e falando com uma voz que tá, uma voz falhante, é falhando, né, você, não, não ouse chegar perto, já pegamos um da sua espécie antes, e Lamastu amaldiçoou ele, ela vai fazer o mesmo com você, ei, Knock Knock arregaça as mangas, eles podem ter razão, eles são um bando de estúpidos, fazem barulho, e são como vermes, mas se matar um deles embaixo da estátua da deus, ela vai ficar ofendida, ele aponta o dedo pro corpo do goblin que você matou, vê como a deusa pune os blasfemadores, corre ou ela vai te matar também, eles agora querem misericórdia, quando prisioneiros imploraram, eles ouviram? Você agora tem que fazer uma escolha de justiça e misericórdia, não tema a ira da deusa do mal, não é ela que vai julgar, ela não tem a capacidade de julgar a sua escolha, isso é entre você e sua alma, Lamastu ou não, você será responsável, porque esses vermes matarem, ou mutilarem, não aposte na sorte, limpe suas terras desses monstros, olha, infelizmente eu tenho que acabar com eles, eu vou ter que matar eles, em nome de Iomedai, eu vou destruir essas feras, eu diria diferente, mas meus pensamentos são os mesmos, sinto muito meu caro amigo goblin, vamos ter que matar seus amigos, ótimo, rezem pra sua deusa, seus pequenos ratos, ela não vai conseguir ajudá-los, ah, deusa, deixe que nos sacrifiquemos pra você, quer dizer, sacrifiquemos eles pra você, beleza, tivemos que matar esses goblenzinhos, caramba, um monte deles, cara, porradaria vai cantar aqui, vamos lá, Regongar, bola de fogo aqui vai dar dano nos amiguinhos, é melhor bater aqui, uai, nossa, que, ah, 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 cara, tá sacanagem, né, falou que podia atacar, não atacou, vou matar quem tá longe, beleza, deu pra matar os dois, vamos lá, vamos lá, knock knock, não dá pra ficar em stealth, mas dá pra atacar aqui, vamos lá, caramba, o que é isso, fear em geral, boa, they fear em todo mundo, perfeito, morreu, deixa eu ver, deixa eu ver, ativa veil of heaven, não dá pra bater não, não dá pra bater não, vamos lá, vamos lá, não tem nenhum skill de dano, né, vamos buffar esse cara aqui, vai correr, vai apanhar, pronto, correu, goblinsinho, você vai morrer, mata aqui, toma, morreu também, nossa, esse personagem é muito forte, Mata aqui De um lado nós temos o Knock Knock acertando tudo E do outro lado temos a A Valerie errando tudo Que jogo democrático Vou curar o pessoal Vai correr vai apanhar Eita Eita Vamos lá Pronto mete fogo aqui Acabou É o Knock Knock pediu pra gente não matar Mas whatever Tá ligado Whatever Mata todo mundo e é isso aí Será que eu preciso reviver o meu lobinho Ou basta eu ir embora Eu vou matar essa Hydra aqui Vamos vir aqui Ah essa habilidade aqui desorienta A outra deixa prejudicado Ah isso aqui é interessante Isso aqui é de penalizar o ataque é bom Vamos ficar invisível aqui com o Knock Knock Vamos abrir aqui com a Valerie Pronto Já bufa aqui O E-Kun Pra ele dar mais dano Vem Hydra Vem aí Hydra Nossa ela foi direto no No Regongar Beleza Fica cá Fica longe Caramba errei feio Vem cá Knock Knock Sneak ataque Caramba 30 Knock Knock é muito bom Tosse maldita Vamos vir aqui Será que a gente consegue matar ela com o Shocking Grass Caramba Olha o dano E ela tá com o Fear Ela Esse Fear foi o próprio Regongar que causou Morreu Ai ai Acabemos com a Hydra Vamos vir aqui Dá pra desarmar as armadilhas agora com o Knock Knock no grupo Interessante Vamos ressuscitar o Lobinho Ou não tem como Acho que não tem como né É só dormir então que o Lobo volta Vambora Vamos sair daqui Que o Saiba Animal Companion volta depois que a gente dorme Ou pera aí Tinha um negócio aqui que não tinha como abrir Eu acho que o Knock Knock abre isso aqui Eu fiz Ah Eu fiz Unlocked Beleza Pegamos Camping Supply Bastante coisa aqui Vamos vazar Vamos vazar O Tristan já tá aqui mano O cara é muito rápido É o seguinte Muitas armas aqui Mas eu não quero nenhuma Vamos lá Vamos voltar na cidade Pra eu trocar uns personagens Eu acho que eu vou trazer Ah tem um lugar aqui interessante Lonely Mill Depois eu venho aqui Eu vou na cidade primeiro Depois eu volto aqui Vamos na cidade Eita Random Encounter Ok Vamos vir pra cá Que Random Encounter é esse Que não tem ninguém pra gente lutar Só apareceu aqui Que era Random Encounter Mas não apareceu nenhum inimigo E Tem um pessoal do Um grupo de viajantes Que estão carregando sacos Cobertores Cheio de coisas Na sua frente Dois homens grandes E fortes Estão ajudando Os companheiros deles A ficar de pé Tem um jovem Que tá muito pálido E tremendo O rosto dele Tá coberto de suor Quando você se aproxima O homem se vira pra você E olha pra você Vossa Alteza O que tá de errado O que tem de errado Com esse mais jovem aí Ah, o Verdrin Quer dizer Ele deve ter comido Algo ruim Ele tá bem Ih, esse cara vai morrer Tá todo tonto aqui Ele ficou doente Com febre e tudo E nessa manhã Começou a tossir sangue Ih, ele vai virar bicho Com a graça de Erastil Ele vai chegar na fronteira Onde encontraremos o Hiller Não, cara Verdrin dá umas tosses Bem fundas E abafadas Os olhos dele vermelhos A bochecha dele Tem um brilho O olhar distante Do rosto dele É como você já viu antes É assim que essa É assim que as pessoas ficam Antes de um monstro Sair de dentro delas Olha, cara Não tem nada que você possa fazer Pelo Verdrin Ele tem sinais De que ele tá com outro problema Vai ter um monstro Saindo de dentro dele Fiquem longe Todos pra trás Escutem o barão Desculpa, Verdrin Tem que pensar No bem-estar dos outros Caramba, chegou Você tá louco, Verdrin Você tá louco, Verdrin Vamos vir aqui E aí, maluco Knock, Knock Porrada Isso, erra tudo Maravilhoso, né Vamos tacar Tá quase matando Cara, o Albert Tem fortitude pra caramba, né Só porrada Pra matar esse bicho Ahn, não tem nada Que eu possa fazer aqui É Vamos lá, Melaco Caramba Mata ele, Knock, Knock Malditas terras amaldiçoadas Maldito baronato Olha, cara Não é minha culpa, não Não é minha culpa, não Cara As mãos de Urcat estão tremendo E ele vira pra você A voz dele se Se eleva E ele grita Malditas terras Maldito barão É tudo sua culpa Verdrin morreu por causa de você Todos nós vamos morrer Por causa de você Rapaz Ahn Ahn Eu protejo esse reino Por causa de você Eu luto com monstros E tudo que eu ouço São maldições E gritos de covarde Você é ingrato E de mente fechada Caramba, mano Traidor leal de Brevoi Eu espero que você morra Numa Eu espero que você morra Numa Numa lixão, barão Olha Eu não serei capaz De proteger você Se você for embora Pra Gaut Vire-se e volte Para a capital Onde você vai encontrar Proteção das feras Você vai pelo menos Salvar aqueles Que ainda estão com você A ira de No rosto de Ucred Entrega a descrença dele É assim? Você quer nos tirar De nossas vizinhanças? Ele 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 enxuga as lágrimas É tudo a mesma coisa Não importa onde a gente Viva uma última vez Se for na nossa casa Ou em terras Estrangeiras Ou nas ruas da cidade Deixe-nos morrer em paz Você ouviu isso, rapazes? Vamos voltar É, cara Eu tô curtindo essa parada aqui Do baronato Tá maneiro É Tá bem interessante As pessoas genuinamente É Genuinamente com medo, né? Do que pode se tornar Essa crise dos animais Espalhados por aí Vamos lá Continua Vamos descansar na cidade Opa Ah lá Aquele anão O Drag Drag dá uma reverência Reverência Vossa Alteza Eu gostaria de pedir desculpa Acho que eu fui um pouco Meio cabeça dura Durante minha última visita Eu tenho um mau temperamento Nas montanhas Costumavam me chamar de Ranzinza Bom Eu não esperava que minha petição Fosse feita de maneira tão séria Ninguém quer Compartilhar com estranhos Mesmo se a demanda dele Seja bem legítima Por favor Saiba que eu apreciei Sua honestidade Por favor Aceite isso Eu trabalhei duro Espero que te sirva bem Obrigado É um pedaço de trabalho decente Pra ser justo Mas não é uma obra de arte Obras de arte são raras É um Como é que é Você faz um em uma vida De qualquer maneira Eu tenho uma ideia De como usar a relíquia Da minha família Para a sua glória Maior Mas vou precisar De sua ajuda Apareça se estiver Interessado Vou te dizer mais Obrigado Foi um prazer Trabalhar com um Lorde Tão honorável Honrável Ok O que foi que ele me deu Nossa senhora Eu não posso usar Eu não posso usar É caótico Ah droga É uma arma caótica Eu não posso utilizar ele Mal de show Olha Será que seria interessante Upar o nível Do nosso baronato Eu tô com pouca grana Comunidade Eu acho que seria uma boa Upar o nível do baronato Galera Vamos dar skip day Um Dois Pronto Triunfo aqui em cultura Triunfo em militarismo O curador precisa da sua ajuda Vamos falar com ele primeiro Mas peraí Droga Eu tenho que falar agora São oportunidades Vamos falar com o cara primeiro Vamos lá Estou com 102 de dinheirinhos Caramba Eu poderia dar um upgrade Para uma cidade nova Né Hum Vamos lá Quem é você? Ah o Storyteller Meus respeitos Vossa Alteza Ele se reverencia Me desculpe perturbar você Mas tem um assunto importante Que tem a ver com minhas responsabilidades Como um curador Eu não posso fazer nada A não ser perceber que o nível de educação No seu baronato Ele é Abismal Muitos cidadãos não sabem ler E eles mandam as crianças E eles mandam as crianças para fora Não para estudar Mas para trabalhar Da manhã até a noite Precisamos acabar Acabar com esse círculo Vicioso Ahm Tome o primeiro passo Abra escolas do vilarejo Ou pelo menos Contate o sacerdote Que são educados o suficiente Para ensinar as pessoas a ler Escrever E ciências naturais É claro Isso vai requerer um pequeno investimento Mas o resultado vai justificar o custo Olha Vamos abrir escola então Vale a pena Vale a pena Vamos lá Ah lá Ganhamos um evento novo GG Perdemos o dinheirinho Mas tá bom Ah caramba mano É um problema É um problema Em cima do outro Um fugitivo de pitax Dez dias para resolver Ahm Não sei se vale a pena Mandar ele agora Deixa eu ver Acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer aqui Vai o Ragongar Eu acho que vai falhar Vamos lá Ajudar o curador Ah a gente ganhou uns pontinhos Aqui em cultura Deixa eu ver Support General Endeavors Support Consular Beleza Eles estão em missão Eu acho que dá para fazer Esse aqui de cultura Vai levar uns dias Vamos lá Boa Sucesso Sucesso também Sucesso Fizemos várias coisas aqui Mano Aqui tem muito bandido Primeiro eu vou fazer outra Uma carta De um maluco aleatório E uma doença Ai Caramba Tem coisas aqui Que eu passo duas semanas Eu tenho que me preocupar muito Eu tenho que me preparar muito Com os problemas Oportunidade Problema Problema Eu vou vir aqui 65% 65% Vamos fazer com o Trishan Que é melhor Ou o Divine Vamos fazer com o Anão Eu preciso de pontos de Divine Vamos lá Resolve aqui Isso aqui Isso aqui vai levar quanto tempo 17 dias 90% Deixa eu ver O Ragongar 90% Vai tudo Pronto O Ragongar vai acabar com os bandidos Diretamente Tá todo mundo trabalhando Tá todo mundo trabalhando né Jubilost Precisa de 60 dias Pra recuperar a parada dele ali Quem é que tá aqui Finalmente boas notícias Vossa Alteza Maiga Varne Governante de Varhold Mandou ajuda Junto com Coisas que vieram Com o Mensageiro Uma carta pra você Por favor Pegue Olha lá Wand of Good Hope Wand of Prayer Cara ganhamos umas paradas Legal Caramba Ganhamos um item Eita Lindsay Olha isso Svetlana te mandou uma carta Parece que ela tá Preocupada com o velho Boken A carta é muito emocional Ok É o Boken Fale com o Boken Caramba A gente tem que falar com o velho Boken Deixa eu ver a carta Que a Svetlana mandou Vamos lá Vossa Alteza Eu espero que Eu espero que os assuntos De estado nessas terras Estejam de fato Indo bem E o que me perturba É que eles não estejam Pesando muito Sobre seus ombros E sua mente Eu te escrevo Para pedir que você Cheque O nosso doutor Boken O velho homem Está perdendo a cabeça Ele passa dias e noites No caldeirão E ele tá Brigando com todo mundo Que passa por perto Principalmente aqueles Que ele não conhece Ele ainda fica Ele ainda se incomoda Comigo e o Oleg Com qual ele Ele nunca mais Foi o mesmo Nós nunca mais Vimos ele ser assim Nós nunca vimos ele Ser assim antes Por favor Venha vê-lo Antes que seja tarde demais Que Erastil Salve ele Não temos ninguém Para pedir Só você Espero que você Venha assim que possível Caramba Mano Svetlana Tadinha Tem uma carta Aqui Vamos dar uma olhada Aqui Acho que esse cara É o caçador Para o mais Honorável Barão Melaco Esse é o seu Vizinho Mega Varne Governante de Varhold Escrevendo Tenho notícias terríveis De que sua terra Está cheia de monstros Chegaram até mim Recentemente Sem lançar Nenhuma espécie De dúvida No seu valor E proeza De combate Eu nunca Ousaria sugerir Como assim? Sugerir Me ajuda Em tempos Tão sombrios Infelizmente Eu não posso Te emprestar Minha espada Todos os meus Guerreiros Estão ocupados Protegendo Minhas estradas Tem muitos Bandidos Em Duswarn Mas Um sinal De meu respeito Eu mando Recursos Valiosos Com essa carta Que eles sirvam A você e seu povo Bem Nesses dias Difíceis Eu tenho certeza Que você faria o mesmo Em meu lugar Eu nunca Sairia de Varhold Sem sua ajuda Além do mais Não ache Que isso é uma maneira De ficar em dívida Comigo Minha ajuda É de graça Eu ofereço De minha própria vontade Faronatos Como o nosso Precisam ficar juntos Em uma aliança Longa E Firme Se um cair O outro cai junto Juntos podemos Aguentar qualquer ameaça Até aquelas que As Stonewall São famosas Por ter Eu não ouso Insistir Saber da sua dificuldade Mas eu queria te lembrar Que Eu receberia você Em Varhold A qualquer momento Ok Obrigado aí Obrigado doido O que tem aqui Pra fazer? Usar fés do reino Ah tá Era só isso Era o bagulho De sucesso Aqui dele Eu queria dar um upgrade Nas questões De militarismo E comunidade Mas por enquanto Eu não vou conseguir Deixa eu ver se dá pra Construir alguma coisa Aqui Barracas Ah tem como dar upgrade Olha que interessante O pier O pier ganha comunidade Olha O que que dá mais BP? Lealdade Militarismo Economia Deixa eu ver aqui A taverna Dá relações Se eu der upgrade A loja Shop Vamos dar um upgrade No shopping Pronto Virou um trade shop Quer dizer É Virou um trade shop Legal Muito bom Cara A gente vai dar pra Dar upgrade Em outra coisa Ferraria Pronto Eu tenho espaço Pra construir mais coisa Aqui Deixa eu ver aqui Me parece que eu tenho espaço Pra fazer mais coisa Aqui É Olha só Depois eu construo Dá pra fazer outro Pier Provavelmente Aqui Ah a construção Da escola É de graça Não é Aqui ó A printing house Da Da Lindsay A escola Deixa eu ver Escola é bom Que fique do lado De alguma coisa Militar Ou alguma coisa Tipo Santuário Né Agora já era E a printing E a printing press Deixa eu ver aqui Eu acho que Acho que não tem escolha Vamos ter que botar aqui Vamos fazer ela aqui Vai A escola É de graça Olha Eu vou colocar a escola Meio que Vou colocar ela aqui Não vou ficar pensando muito Beleza Vambora Vamos vazar Será que tem diálogo com a Valerie Sobre eu e você Não Acho que eu não vou falar isso não Eu não vou falar isso não Voltar pra ser como era antes não Ah uma coisa Eu não tô com baú aqui Eu vou ter que ir no baú Equipar itens no Knock Knock Vamos vir aqui no nosso baú O Knock Knock Usa adagas Aparentemente Vamos vir aqui Deixa eu ver as adagas Que eu tenho Que é o shard E eu tenho uma Kukiri Essa Punch Indagger É boa também Mas acho que ele usa Kukiris O Knock Knock Ó Essa aqui é de crítico Eu acho que são as únicas Que ele usa Arcane Protector É boa Talvez seja boa Armadura de Leather Acho que não tem Nenhuma armadura decente Aqui pra ele Acho que Barque Skin É muito boa né Deixa eu ver aqui Eu vou equipar No próprio No próprio bichinho Constituição Vamos ver Knock Knock Ah o cachorro Não reviveu não Ele tá na Death's Door Maldito cachorro Vamos vir aqui Kukiri Na primeira mão E a adaga Na outra A Kayl Shard Deixa eu ver Hum Ele usa Light Armor Vamos botar aqui Não tem mais o que Colocar nele não Vai ser essa daqui mesmo Vamos lá Guarda tudo aqui GG Vambora daqui Eu acho que eu vou Tá fazendo a missão Do Kasten agora Ou eu vou no Boken Seria interessante Ir até o Boken Eu vou no Boken Capital né Vamos entregar Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui pra dentro Entregar a carta Que a mulher pediu E vamos fazer a missão Do Boken primeiro Aí vamos lá Parece que não tá mais nevando né Cadê o Mercador Rassuf Esse cara aqui Que a menina pediu Pra entregar uma carta Pra ele Uma mulher pediu Pra te entregar essa carta Ela diz que Suas famílias se conhecem Assim que você termina De falar Ele pega a carta Da sua mão E imediatamente Quebra o selo Passando por cada Linha da carta O rosto dele Fica pálido E as mãos dele Se fecham Ele toma tempo E rasga a carta Em pedaços Aproveitando a Gostando do processo Ah Aquele Aquele nojento E aquela maldita Família dele Eles decidiram Me mandar uma carta Que? Eu Eu pensei que Caramba Eles se odeiam É Eu não Eu não pensei Que só Vene Que merda O cara odeia A família lá Que mandou a carta Depois de se acalmar Rasufi se vira Pra você Você provavelmente Não sabia O que tinha Na carta Melhor assim Não se preocupe Com Uma briga Entre duas famílias Vivendo em lugares Opostos do mundo Você fez sua parte Eu estou grato Por você Eu estou grato A você Pelo menos Por carregar a carta E entregá-la até mim Mesmo que tenha sido Escrito por traidores Suas intenções Foram puras Caramba Caramba Doido É Eu tenho que falar Com a mulher Agora lá Sobre a carta Acho que eu vou Comprar umas poções Deixa eu ver Sete mil Comprar dez poções Dessa daqui Comprei Pronto Eu precisava Não tem mais nada Aqui pra fazer Agora é só a gente É só a gente Falar com outras pessoas Vamos ver se esse ferreiro Aqui tem uma peça Da armadura Que o cara queria Me fale de você Não tem nada Vamos ver o que ele vende aqui Não é essa armadura Mitral não é Não é Esse cara aqui Não vende a armadura On slot No caso Deixa eu ver Não Não vende não Não vende não Vamos lá Vamos vazar O knock knock Olha lá O lobo não reviveu Cara Que estranho Eu vou ter que reviver O lobo lá Naquele mapa De novo Eu vou fazer isso em off Vamos lá Falar com o Boken Vamos lá Vamos ver Do que se trata As doideiras Do Boken Vamos ver O que está acontecendo Aqui Vou falar com ele Boken parece cansado O rosto dele Está cinza E os olhos dele Estão brilhando Com uma febre Quem está aí? Ah é você? Que conveniente Preciso da sua ajuda Precisamos fazer Alguns testes Que testes? Eu encontrei Uma fórmula Minha Esses malditos livros Não tinham nada Mas a não ser Dicas E meias verdades Mas você não Não tem como enganar O velho Boken Então faço assim Que fórmula? Um elixir Da juventude eterna Caramba Ele restaura A força Com uma rapidez Impressionante A primeira vez Que eu ouvi ele Eu era só um rapaz E eu não acreditei Mas agora Eu vivi uma longa vida E vi coisas Mais estranhas Então eu pensei Por que não tentar? Então eu pedi Para que você Encontrasse esse livro Para mim Eu ouvi que um dos volumes Contém a fórmula Bom Parece que ele não tinha Tudo que eles fazem É deixar as coisas Mais Mais difíceis De entender Ainda assim Eu fui capaz De encontrar alguma coisa útil Aqui Não consigo me lembrar Quantas coisas Eu precisei ficar Trabalhando Numa solução Mas aqui está Boken orgulhosamente Mostra para você Alguns frascos Cheios de Um líquido prateado Não consigo beber ainda Preciso testá-los Não tem como Ser pouco cuidadoso Com isso Bom que a gente dá Um olhar expectante Então você vai me ajudar? Olha Tá bom Eu ajudo vai É melhor eu ajudar Senão ele vai beber Maravilhoso Obrigado por isso Vamos testar No cachorro primeiro Tem um cachorro Amarrado na coleira ali Você pode testar Isso nele Eu não vou me sentir mal Se alguma coisa der errado Vai ensinar pra ele A não ficar latindo Toda vez que eu passo por ele Eu podia fazer eu mesmo Mas E se ele sair da coleira? Ah Ele não vai te machucar Mesmo que ele Me machucaria Ah Cara Caramba mano Tá bom Eu não vou machucar Criaturas vivas Pela sua ambição Então é como é Tudo bem Eu faço eu mesmo Não será a primeira vez Olha Não Cara Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não A missão cancelou Cara Eu pensei que ele fosse Me dar uma outra missão Cara Eu pensei que o jogo Fosse me dar uma outra missão Uma parte Sei lá Vamos entrar De novo Vamos lá De novo Eu vou aceitar Fazer a missão dele Maldito Que testes Que fórmula Tá bom Eu faço Tá bom Cadê o cachorro Onde é que tem cachorro Aqui Ah Acho que é pra esse lado Aqui Vou ter que fazer Né Olha ele aqui Cachorro Preciso testar algo em você Cachorro Um típico cachorro de rua Numa coleira Ah Os olhos dele Cheio de lágrima Pedem pra você Não fazer isso Ah Colocar a poção Na boca do cachorro Neutral evil Vamos lá Eu quero ver até onde vai Essa missão do Boken Caralho O cachorro ficou em rage Malu Ok Ah Squat Ray Morreu Sneak attack Olha Deu errado O Boken Vou ter que falar Pro Boken Que o cachorro Ficou louco Então Meu amigo O cachorro Splood Ah Ah Só a poção Fez o cachorro Ficar louco E me atacar Um cachorro louco Parece errado Muito errado Eu devo ter cometido Um erro Ah Pros demônios Com cachorro Precisamos de alguém humano Para fazer o experimento Quer saber Meu vizinho Um caçador Me disse que viu Uns ratos homens Na floresta Não muito longe daqui Eles seriam ótimos cobaias Depois disso É Eles são mais próximos De humanos Do que cachorros Né Precisamos primeiro Encontrá-los Depois tentar Mas pegue isso Essa poção é diferente Uma fórmula melhorada Caramba Vamos lá Eu podia ter soltado O cachorrinho Né Coitada A Octavia Agora tá forte Galera Depois de Muito mexendo A personagem Ela ficou forte Vamos vir aqui né Eu acho que esse lugar Não tava aqui antes Opa Evita Caramba Todo mundo tem que descansar Mano Vamos vir aqui Eu acho que eu vou usar Leon Haze Em todo mundo Não vou descansar não O ruim de fazer isso Com Leon Haze É que a gente Acaba tendo O que A gente acaba Gastando né Ó Tem uns Were Rats Aqui ó Caramba Olha Cocunda Uma figura Acinzentada Se vira pra você Enquanto você Se aproxima Garras Amarelas Caramba Garras Amarelas Buscam Chegar As armas Olha Espera Eu vim em paz Os ratos Paralisam Por um tempo Prontos Para pular em você A qualquer momento Finalmente você Ouve um barulho Mova um dedo E vamos Cortar você E te escalpelar O que quer Olha Laufo good Olha Vou tentar ser diplomático Aqui O governante Dessas terras Deseja mostrar Para todos Que habitam A ela São como Crianças Para ele E quer presentear Vocês com Um drink E falhou Fudeu Eles dão Uma risada Você quer testar Esse troço Na gente É claro Caramba Por que testar Na pessoa Quando tem monstros Né Ih mano Ferrou Bastardos Arrogantes Caramba Vamos ter que matar Os ratos Deu errado Eu tentei enganar O rato Me fudir Deixa eu ver Dá fira em área Aqui Deixa eu ver Um negócio aqui Sobre a poção Do Boken Ela não é uma poção De verdade Ela é um item De quest Beleza Tá todo mundo Com fear agora Esses ratinhos Vão bater Porrada Que eu saiba Eles têm um bônus De resistência Por causa de Por causa de Um metal Que seria bom Para matar eles Né Lobisomem Também Tanto o lobisomem Quanto o rare rat Apoia mais Para um determinado Metal Que tem no jogo Knock 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 Usem os inimigos No fogo Toma Toma Knock knock É muito bom Cara É Magic Missile É um daninho Ok Foi ruim não Morreu Esse aqui Vai voltar Correu Morreu Vamos vir aqui O que eu vou falar Para o Boken Não consegui testar Boken Repente Ah lá O Kale Shard Funcionou nele Deu um debuff nele Deixou ele confuso Também Vamos usar Scorching Ray Caramba Não matou Toma Ah Ele caiu no chão Olha só Dá para testar Com ele Deitado no chão O que está olhando Acaba comigo Vou colocar a poção Na boca dele Aqui Toma um gole Primeiro Ih maluco Nós temos que falar Para o Boken Que o bichinho Bebeu a poção E morreu Olha as armaduras Capa boa Duas Duas Kukiris Eu não sei se eu me sinto Bem ou mal Por ter matado Esses inimigos Aqui Eles são Eles são criminosos Não são Eles vivem Nas minhas terras Aqui E ficam assaltando Os outros Provavelmente Bota essa velocidade Eu vou pegar Para o Knock Knock Deve ser muito boa Para ele Vamos vazar daqui Vamos lá Eu não vou descansar não Vamos reto A gente descansa lá No trading post Not Knock Tired Legs weak Stomach empty Aí Vamos lá Boken Fiz a parada lá O rato Os homens Morreu Ah é? Ele simplesmente Morreu E o outro Ficou doido Você vê Minha poção Não afeta Não foi feita Para a mente Só para o corpo Vamos precisar Fazer o último teste Precisamos tentar Estar em um humano Um elfo Ou um anão Ou Boken Pega um pequeno Vidro de seu bolso Ele exala E faz alguns goles Maluco Ele vai morrer Ah mano Ah mano Não Por que você fez isso Caramba Octavia está lá atrás Porque ela está tipo Muito lenta Eu não pensei que fosse ter combate Aqui Cara Ah mano O Boken Ficou louco Galera Caramba Ficou completamente louco O Boken Completamente piroca Das ideias Mano Bom Ele escolheu Oh porra Por que tu andou Vamos curar aqui Ah Boken Foi tu que escolheu isso Boken Como é que eu acerto ele Parece que ninguém acerta o cara Talvez ele não morra né Tem essa questão Talvez ele simplesmente não morra Meu Deus Olha os ataques do cara Velho Vamos beber uma poção Aqui com o Ragongar Você está maluco Cara Quase que eu morri Vamos lá Harry Cura Eu acho que eu Vou só curar em área Eu não sei se as bombas dele Acabam Mas caramba Que maluco forte Deixa eu usar o Dazzling Display Rage Power Attack Ele é muito forte Ele não vai morrer Como que acerta esse cara Velho Vamos lá Ah magia pega Beleza Tomara que ele não mate Ninguém aqui Ah mano Poção de novo Beleza Ele jogou Tá bom Ele jogou menos do que eu esperava Vamos lá Vamos lá Ah cara Ah o cara errou Ele quer matar o Ragongar Não tem como fazer nada aqui Vamos usar uma poçãozinha aqui Vamos bater né Cara ele tá muito grande Ele tá muito grande Muito forte Como é que faz isso Tá dando Miss os ataques nele Por que? Tamanho Rage Ah droga Será que uma poção de enlarge Funciona aqui? Vamos equipar aqui Vamos usar aqui Não vai fazer diferença nenhuma Apesar de ser a poção mais Mais forte aqui pra usar né Tempestade vulcânica Vai pegar nos aliados Não vai? Deixa eu ver Todas as criaturas Vai pegar em aliado também Matou Matou o orc Cara Que merda O herring Deixa eu ver Usa o burst of glory aqui Talvez ajude em alguma coisa Olha isso cara Tá todo mundo penalizado Eu não sabia que ia ter uma luta aqui não Come here Bax Knock knock stab you Jogo filha da puta Só Octavia tá acertando ele Só ela tá acertando Só ela acerta o cara velho Olha lá Mais poção Ele tá ficando com cada vez menos poções né Isso é interessante Deixa eu ver Eu vou ficar me buffando né É o jeito Divine power E por aí vai Deixa eu ver Será que dá pra acertar ele? Tem que rolar 20 Pra acertar o nojento Vamos lá Octavia Não tem nenhum outro feitiço aqui né Só esse magic missile É a única coisa que causa dano no cara Opa Vou me curar Porque o cara tá muito forte Deixa eu usar uma poção de ficar gigante com o melaco também Talvez funcione pra dar um tapa no cara Meu amigo Ninguém acerta o cara Ninguém acerta o cara Não tem como fazer nada Bola de fogo Pra pegar os amiguinhos cara Não tem como fazer nada aqui Opa Nossa não dá dano a varinha Quer dizer acertou Mas não dá dano Nossa senhora Ele vai matar o grupo inteiro É a impressão minha cara Eu vou matar o grupo inteiro galera Eu vou ter que voltar o save Não dá não Vou voltar Ei queimei a comida O Regongar roncando Aí vamos lá Vamos lá A Octavia tem poucas cargas de feitiço Mas definitivamente Ela terá Um desempenho melhor agora Agora todo mundo vai ter um desempenho bom Talvez eu deva rufar todo mundo Antes de falar com ele né Vamos lá Vou pra você Vamos acabar com esse filho da puta Não adianta bufar mirror image Vamos bufar escudo Ih eu esqueci mano Eu já tinha uma wand aqui Vamos lá O bicho morreu Pronto Ele bebeu Ainda bem que ele não testou a poção em outras pessoas Ainda bem que ele testou nele mesmo O que mostra que Ele não é completamente louco Droga Próximo ataque vai pegar Agora eu tô rolando alto Tomou Tomou ataque de oportunidade Se ferrou Escort em Ray Vai dar um dano do caramba Por causa do buff que a gente tá Caramba 31 Agora sim Smite Evil Agora eu tô rolando alto Agora esse cara tá ferrado Próximo turno eu curo os amiguinhos Por enquanto eu não preciso curar não Eu tô bufado? Ou eu gastei o ataque quando eu Acho que eu gastei Vamos bufar as garras aqui Caramba mano Não vai dar dano nenhum Os milis não vão acertar o cara Eu vou me curar Vamos lá Octavia de novo Eu vou ter que curar o grupo aqui Cura em área Cura com leo heads Pronto Essa mulher não vai acertar Vamos tentar dar fear É impossível Ele tá com rage né Quando ele fica com rage Ele fica imune a frightening Provavelmente Pronto Curei aqui Vamos tentar mais uma vez aqui Acertar ele com magia Caramba Nada Nada funciona Vai tacar a bomba de novo Somente magia pega nele Vamos lá E dá um dano bom ainda Cura Isso aqui funciona Não Ele bloqueou Vamos curar em área Perfeito O maluco é brabo Eu vou sair do melee dele aqui E vou tacar um Scorching Ray nele Vamos lá São as únicas coisas que estão acertando ele Caraca Eu rolei 19 versus... Ele quer matar o Rengongar Safado Vamos lá Cura Não funcionou de novo O Entanglement Deixa eu ver Eu acho que eu posso curar só o Rengongar Vamos ver aqui Maluco Manter os personagens vivos Tá difícil Vamos lá Escorching Ray Tá arregaçando com ele Vou ficar longe aqui Ficar aqui desse lado aqui Pronto Pra não pegar na Octavia a bomba Beleza Atacou uma só Vamos lá Aê Ele morreu ou desmaiou? Os olhos do velho começam a ficar mais limpos Parece que ele tá voltando ao normal O que aconteceu? A poção te deixou meio doido Você me atacou Deus Perdoe-me Perdoe-me Este velho homem Eu não sabia o que eu tava fazendo Vou que limpa o suor da sobrancelha Eu nunca pensei que... Da sobrancelha? Não, da testa, né? Eu nunca pensei que aquela poção pudesse funcionar Desse jeito Mas ainda assim Parece que ela me fez mais forte Obrigado por toda a sua ajuda Agora eu sei Como fazer Eu acho É doido Você é meio maluco, né? Você é meio maluco, né? Acabou a missão Agora ele sabe tudo o que ele precisa saber sobre a missão E aí? Caramba, mano Vamos dormir aqui pra recuperar a vida O Boken é meio doido, né? Mas aparentemente ele deve ser inteligente o suficiente pra entender o que a poção fez com ele Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio de Pathfinder Kingmaker Aonde eu vou estar indo direto, provavelmente É... Pra missão da história, tá? Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer Witch Hunt Eu vou fazer a missão do... Do... Do Kasten E eu vou estar levando o nosso Goblin O Knock Knock Ele deve ter alguns insights interessantes sobre... Lamastu A deusa deles e tudo mais Fui!